Está todo mundo perguntando a respeito de assédio moral no trabalho. Mais de 50% dos comentários nos últimos 10 dias, no meu canal, é óbvio, tem relação com esse assunto, tem relação com esse tema. Eu achei incrível, e aí você se pergunta, né? Daniel, você fez algum vídeo a respeito de assédio moral no trabalho? Não, não fiz nenhum vídeo sobre isso. Mas algumas falas geraram nos inscritos o desejo de conversar a respeito disso. Parece que quando a gente não tem oportunidade nos nossos contextos, lá na nossa empresa, no lugar que a gente trabalha para falar a respeito disso, quando a gente encontra uma oportunidade, a gente aproveita. E eu acho isso muito legal. É importante a gente dizer, pessoal, que o assédio moral tem um conceito bastante padronizado que você encontra por aí, internet afora, né? Geralmente, geralmente uma atitude que parte de uma chefia, geralmente, mas nem sempre, ela pode partir de colegas, sim, né? Que tem por objetivo descaracterizar o teu trabalho, né? Prejudicar você de alguma forma, levar você a pedir demissão, te humilhar, te ofender, né? Até que em algum momento você se sinta desmotivado e eventualmente venha a se desligar daqueles quadros. Isso traz um resultado bastante danoso para as nossas relações e para a nossa saúde. Mas hoje eu não gostaria de falar especificamente sobre o assédio moral, mas sobre relações de constrangimento no espaço do trabalho e sobre algumas perguntas que a galera fez. E essas situações de constrangimento, sim, podem se tornar abusivas e podem levar a contextos de assédio moral. Uma das perguntas que o pessoal fez foi, Daniel, sobre os beijinhos no rosto, o que você me diz? Quem fez essa pergunta foi uma menina que está entrando no mercado de trabalho agora. E, às vezes, para se sentir aceita, acaba cedendo a essas investidas. Veja, eu não sei como é o teu contexto de trabalho, mas o que eu acho a respeito dos beijinhos no rosto? Eu acho que o espaço de trabalho é um espaço bastante formal, é um espaço que deve exigir da gente, independente do espaço em que a gente trabalha, ele deve exigir da gente uma determinada postura. Educação, sempre bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, como vai, perfeito. Mas ninguém deu permissão formal para contato físico. Faz tempo que você não vê um determinado colega, você se empolgou pra caramba, estende a mão, cumprimenta com a mão. Mas evita beijinhos. Ah, mas só somos meninas, somos vendedoras, somos balconistas, trabalhamos nesta ou naquela loja. Não importa. O cumprimento é bom dia, boa tarde, boa noite. É a mesma coisa, um espaço em que trabalham só rapazes, aperta a mão, bate ali, diz um bom dia, como é que vai. As pessoas vão se sentindo cada vez mais à vontade para agir de determinadas maneiras no espaço do trabalho. É importante que a gente possa sempre lembrar da formalidade do espaço do trabalho. Espaço do trabalho não é espaço para abraços, não é espaço para beijinhos, não é espaço para conversar a respeito de temas pessoais. Isso tudo é da porta para fora. Por que eu falo a respeito disso, pessoal? Imagine você, vendedora, entra num grupo de vendedores que tem cinco rapazes e só você de menina. E ali a galera se empolga e todo mundo chega para dar aquele beijinho, para dar aquele abracinho mais apertado. Parece que não é o ambiente, parece que não é conveniente. Mesma coisa, vamos tornar esse exemplo, vamos inverter esse exemplo. De repente o teu patrão, por alguma razão, resolve colocar você num grupo que só tem mulheres. E aí as mulheres são acostumadas a se cumprimentar no beijinho, três beijinhos, abracinho aqui. Não, não se cumprimenta. Gostaria de mostrar respeito, gostaria de mostrar tua empolgação? No máximo, estenda a tua mão. E uma vez é suficiente. Nos próximos encontros já não há mais necessidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. Não há necessidade de se expor uma pessoa a um constrangimento deste tamanho. Contato físico no espaço do trabalho jamais vai ser considerado adequado por quem quer que seja. Vamos sempre lembrar disso aí. E as pessoas pensam, nossa Daniel, mas que esquisito, que estranho. É, se você é mulher, pense na situação do construtor civil, do pedreiro que você passa por uma obra. Você gostaria de passar na frente daquela obra e receber um assobio? Ouvi uma cantada gostosa? Ouvi, ou gostosa, ou lá em casa. Você acha isso bacana? Você acha isso confortável? Não, né? E a gente precisa ter o mesmo respeito que a gente tem pelas mulheres pelo trabalhador. O mesmo desejo que a gente tem de ter um espaço livre de assédio na rua, a gente precisa ter esse mesmo espaço de liberdade no trabalho. Então, essa é a primeira coisa. Essa é a minha opinião, pessoal. Eu acho que a gente precisa livrar os espaços de trabalho. Nós não podemos, em tempo algum, nos sentir confortáveis no espaço de trabalho. Espaço de trabalho não é a sua casa. Espaço de trabalho não é espaço de lazer. Porque muitas vezes você se sente confortável, você se sente acolhido, você se sente participante. E, de repente, você leva a conta. E, de repente, você toma uma facada pelas costas daquele colega que tanto, que tão bem, entre aspas, te acolheu. Fique de olho. Espaço de trabalho não é espaço para se manifestar grandes emoções. Outra coisa que o pessoal me pergunta, Daniel, por que você fala tanto de aniversário no espaço de trabalho? Porque tem muita gente que não comemora aniversário. Existem muitos grupos religiosos. Existem muitas pessoas que, por convicção pessoal, optam por não comemorar aniversário. Então, esses atravessamentos, como foi falado antes, de gênero. A maioria de homens, a maioria de mulheres. Agora, de religião. Ah, porque a maioria é católica, a gente pode comemorar. Não. Você obrigar uma pessoa, por exemplo, a entrar numa vaquinha para comprar um determinado bolo para alguém. Às vezes, aquele dinheiro que ela vai investir na vaquinha é o dinheiro que ela tinha separado para o leite. Ah, mas ele ganha bem. Ganha 10 mil. Não importa. O dinheiro é dele. O dinheiro não é da empresa. O dinheiro não é teu. Então, nada de vaquinha no espaço de trabalho. Seja para comprar presente, seja para comprar bolo, seja para festinha de despedida. Quer fazer aniversário para algum colega? Saiu do horário de trabalho, às 6 horas da tarde, 6 e meia, não sei que horário você faz. Pega o telefone, liga para ele e diz Viu, eu gostaria de comemorar o aniversário do João, que é meu amigo. É meu colega de trabalho, mas é meu amigo. E vou comemorar em tal espaço. Jamais, jamais expõe as demais pessoas a essa situação de constrangimento. O dinheiro é teu. Nada de pegar e fazer racha para festinha de fim de ano. Fim de ano está todo mundo se preparando para o ano que vem para pagar IPVA, para pagar IPTU. Ah, mas a gente quer fazer essa festa. Perfeito, você se junta com os teus amiguinhos, depois às 6 horas da tarde, e não fala a respeito desse assunto dentro do espaço de trabalho. Pior, pessoal, não é só não fala. Existem determinadas situações em que se as pessoas se negam, mesmo fora do horário de trabalho, fica todo mundo com aquela cara de bunda, todo mundo com aquele bico desse tamanho, né? No outro dia, nossa, fulano está estragando a festa das demais. Isso é constrangimento, pessoal. Tem muita gente que não comemora aniversário, tem muita gente que não comemora Natal, tem muita gente que, sabe? Esse tipo de evento é evento que traz constrangimento e leva ao abuso e ao assédio moral dentro do espaço de trabalho. O que mais, pessoal? É, questão de horário, né? Questão de horário. Aprender a respeitar horário, horário de entrada, horário de saída. Nada de ficar com as pessoas em horário de almoço e depois não compensar o horário dessas pessoas de trabalho. São muitas situações. Bom, então acho que espero ter respondido aqui, pessoal, pelo menos essas duas questões aqui que me foram perguntadas, né? A questão dessa proximidade física no espaço de trabalho, essa questão das comemorações no espaço de trabalho. E uma última coisa que eu acho que é importante sempre te falar, né? Que acho que é uma das que mais caracteriza o abuso. Aproveitadores, aproveitadores no espaço de trabalho. Por mais que você tenha a mesma função, por mais que vocês realizem a mesma tarefa juntos, é importante que cada um tenha as suas atribuições específicas, para que essa pessoa possa ser avaliada, né? Para que você nunca seja avaliado pela incompetência de ninguém, né? Pergunte para o teu chefe, insista, qual é a minha atribuição? Qual é a minha atribuição nisto? Qual é a minha atribuição nisto? Eu acho que isso precisa ficar bastante claro. Porque, afinal de contas, às vezes as pessoas acabam sendo julgadas pela incompetência dos demais. Espero ter respondido as perguntas aí. É uma questão de ponto de vista. Nada além. Bom dia.